Pedrozenha, boa tarde Ô, cumpade Pedrosa Num trem, trem pior do que Bicho do Mato É, rapaz, ó Eu fiquei sabendo, né Que o senhor sabe como é que mexe com esse trem É, Bicho do Mato É, Bicho do Mato tá pegando tudo de galinha, só Fala aí pra eu, Pedrosa Como é que faz com esse trem? Aí, Arapuca pega, ô cumpade Pedrosa Bicho do Mato, é? Uai, cumpade João Reis Que pode pegar Bicho do Mato Não é Arapuca, não Arapuca, você só pega só o negão, uai Você não sabe, não, daquela história? Só pega só o negão Agora, é Você pega Bicho do Mato, é armadilha Você tem que fazer uma armadilha, não é Arapuca, não Arapuca pra pegar o negão lá e E o, 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 e o passarinho Agora, bicho, outros bicho aí, de quatro pés É, é armadilha, falou Cumpade Mandru, vai achar Tô com problema, cumpade Tô Eu tava falando cá em cima Com, cumpade Pedrosa Não sei o que que tá acontecendo Tá sumindo tudo a bicharada Gato É, até gato É, até gato, até gato tá sumindo Gato É, é, galinha Pato, marreco É Principalmente frango, sabe Aí eu fui falar com O caseiro, né E ele falou que é bicho Bicho do mato Foi, mas gato some também O, o Sozé É, até gato Até gato tá sumindo lá Ô, ô, cumpade Mandru, vai achar Que que dá jeito num bicho do mato Ô, ô, cumpade Mandru, vai achar Falei pra nós, uai Tô escutando aí, ô, cumpade João Reis É, o sofrimento dos senhores, né É muito ruim mesmo, ô, ô, cumpade João Reis Quando o O puleiro da gente, né O galinheiro, o puleiro, às vezes, é acometido Pro visita indesejosa É, menino O negócio é arrumar uma poiveira boa Ô, cumpade Ô, cumpade João Reis A queda de encher Pra boca Tuxar chumbo naquilo Poiva Chumbo, poiva, paia Chumbo, poiva, paia Cabeça de prego Esfera de tudo e quanto é jeito Espera o bicho O bicho butucar Quando ele butucar, cê leva aquilo na direção dele Ó, menino, e puxa o dedo Se acertar, é o cumpade João Reis É um tombo só Agora, se não acertar O barulho do trovão Joga o caboclo no chão também Se levantar e correr Nunca mais é volta ali Então, prepara um chumbo bom Não, não é que o senhor tem o coração ruim, não Mas o outro tá muito desafurado, né Uai, o senhor não vai aguentar tratar dele assim, não Isso não é coisa de amigo, não É o cumpade João Reis Não é coisa de amigo, não Então, se eu fosse o senhor Preparava um trem ruim pra ele Não vai adiantar nada o senhor jogar o joelho no chão e rezar pra ele É, sem vergonha, já desanimou, já desacuchou Até com Deus mesmo, ele já tá desacuchuado Então, ele não vai obedecer a oração que o senhor for fazer pra ele Não, não vai Se o senhor quiser dar pra ele um salário, ele não quer também Ele quer tomar o do senhor, ele tá querendo tomar o senhor Se eu virou o senhor na dificuldade Não é isso que ele tá querendo, é o cumpade João Reis Então, não dá boade pra ele não, bobo Não dá nem boade não O senhor não é bobo, nem na senhor, não é de ontem Se eu já como um pão inteiro já, o senhor não é bobo, não É, vai tratar de gambar com ovo Vai tratar de gambar com ovo, pro senhor ver, vai Eu sei não, acho que o senhor deve arrumar um trem ruim pra ele Ué, então o senhor pega ele e põe dentro de casa aí com o senhor Às vezes o senhor tá animado, cuidar dele também, né, passar a mão na cabecinha dele Eu não sei quem que é não, se eu soubesse Eu já resolvi o problema pro senhor, mas eu não sei quem que é não, senhor O senhor pediu sua opinião, eu tô dando opinião pro senhor Agora, se o senhor, o senhor quer resolver com ele na base da carmaria Porque chama um, chama um padre aí, um pastore, né, um religioso caqueia Espera ele, celebra pra ele uma missa, então E o galinha lá vai embora Cuidado, daqui uns dias leva a vaquinha, leva a poidinha, o cavalinho Vai deixar o senhor nozinho de tudo aí, peladinho O pai mais do vachar, o negócio do ladrão, senhor, de ladrão do galinha Isso é complicado, senhor, que pode ser gambar, mas pode ser Pode ser um gambar diferente, né, compadre É, uai Agora, se for um gambar mesmo, padre Esse não vai ser um jeito de pegar a gambar Aí você tem que pegar a gambar fêmea Pegou a gambar fêmea, aí o que acontece? Aí você pega o gambar Você tá comendo as galinhas, seus ovos aí O seu boleiro, compadre João Reis É fácil, velho Pega, vê se arranja uma fêmea do gambar E vai ficar besta E vai ficar, não vai ver nada, vai ver só gambar Vai esquecer as galinhas, os bichos, tem aí os ovos Aí você cai a pano nele Sem ter que arranjar espingada, né, compadre João Reis Sem espingada, sem estilinho, sem bodoque É assim que você captura o gambar O ladrão dessas galinhas É, uai Agora, se for outro tipo de gambar, né Outro tipo de gambar, dois pés E tem muitos por aí, né Ixi, como é que tem E nada, gambar Hehehehehehehe E aí E aí